No primeiro semestre deste ano, mais de um milhão de novos empregos foram criados no Brasil. O número de trabalhadores com carteira assinada subiu quase 3%. A reportagem é de Mara Kenup. Nesta agência de empregos em Brasília, muita gente à procura de colocação no mercado de trabalho. Por dia, o atendimento médio é de 300 pessoas. Esta jovem estudante está à procura do primeiro emprego. Tenho bastante esperança de conseguir, porque tem muita gente precisando de alguém que trabalhe junto e eu estou disposta. Verônica tem seis anos de experiência em vendas. Está desempregada há dois meses. Quer uma vaga com carteira assinada. Significa ter benefícios de trabalhador. Acho que todo trabalhador necessita ter uma carteira assinada, ter seus direitos em pauta. De acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério do Trabalho, no primeiro semestre de 2012, foram criadas 1 milhão e 40 mil vagas no mercado de trabalho. No ano passado, foram abertos 1 milhão e 400 mil postos de trabalho com carteira assinada. Ainda segundo o CAGED, nos últimos 12 meses, foram criados mais de 1 milhão e meio de postos de trabalho. Um crescimento de 4,08% de empregos com carteira assinada. De janeiro a junho deste ano, houve expansão de empregos em oito setores da atividade econômica. Destaque para os de serviços, com aumento de cerca de 3%. Construção civil, com elevação de mais de 7%. E o setor agrícola, que registrou taxa de crescimento de quase 9%.